Boa tarde pra você. Como é seu nome? João Batista. João Batista? Você faz o que da vida, João Batista? É, eu tô bem agradecido, né? Mas você faz o que da vida aí? Vivendo. Vivendo e aprendendo. É, e rezando e dando glória a Deus por essa semana de ser mais feliz. Pois é. E aí, você namora com homem ou mulher? Mulher. Sério? Sério, isso é complicado, é. Ah, sim. Muito bem. E esses textos aí da sua... do seu pescoço? Esse aqui é porque eu não sou católico. Católico? Mas me diz alguma coisa. Você gosta de morar em Dom Inês? Gosto. Gosta? E você sempre na sua bike aí? Na bike. Pois é. Bota a sua cela aquela aqui. Que é outra. E você é casado, essa aliança aí no dedo? Hein? E essa aliança no dedo, você é casado? Nem sou amacebado também. Amacebado? Eu sou solteiro. E é? Aí tá certo, né? Aí você vai pra onde agora? Pro sítio Caco? Vou pra casa almoçar e com três e meia ir pra missa lá, Vapéria. E é? É de três e meia? Quatro horas a missa. E por que você fala assim? É, velho. E de noite eu me tenho adoração a meia-noite, a profissão de silêncio, né? E você tá sempre junto? Tô sempre junto. Passa tudo, não é grave tempo que eu tô vivenciando, não. E é? É, pra partilhar. E seu irmão, você gosta do seu irmão? Seu irmão só gosta de bola, eu vi dizendo. É, de bola. Davi. Davi. Eu só gosto das coras de Deus e é isso que eu vou ser até o fim da minha vida. Por que você não, como é que se liga? Por que você não entra pra ser padre na igreja ou coroinha, alguma coisa? Não, eu vou, eu tô pensando em ser crisma. Crisma? Crisma na igreja. Deus quer falar com o padre ainda. Tá bom, então. Então, valeu, Deus. Agora fala o nome assim, www.youtube.com.br 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 Pronto. Agora manda um tchau aí pra galera aí. Tchau pra vocês. Tchau, mano, e até a próxima. Agora manda um tchau aí pra galera. E aí? Manda um tchau pra galera. Que galera aí? Galera do... Qual é essa galera que tá dizendo? Dona Inês. Tchau, Dona Inês. Até 13 e meia, compram esses lá. Valeu.